A pedido do colega inscrito aqui no nosso canal, hoje irei apresentar para todos vocês esta linda moeda de um cruzeiro do ano de 1990 Peça diferenciada que em muitas coleções daqueles colecionadores cristianes de ano, essa moeda faz falta Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Aqui temos uma peça espetacular, produzida pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro no ano de 1990 para atender a demanda do mercado nacional Só que nos dias atuais essa peça aqui não tem mais o valor monetário, o plano real é o plano em circulação e essas moedas deixou de circular Muitas delas foram recolhidas pelo banco central, outras jogadas fora e muitas das pessoas tem essas moedas guardadas como recordação E às vezes até no fundo de que tal você consegue encontrar essas moedas ainda Cada vez que se passa, se torna mais difícil encontrar essas peças Só se for na mão de colecionador para você estar adquirindo essas moedas E é uma moeda de design bonita, como todos podem observar Temos aqui no seu reverso, o número 1 Com formato bem significativo E aqui vocês estão vendo uma alusão Aqui temos a alusão da bandeira do Brasil Temos a palavra cruzeiro E a palavra Brasil, identificando o país de origem Seu alinhamento está no padrão moeda A televisão moeda é girada de cima para baixo Cruzeiro junto com a palavra Brasil Alinhado nessa posição, você faz o giro nesse sentido da sua peça Se a bandeira do Brasil e o seu ano de cunhagem saem nessa posição Saiba que você tem uma moeda de padrão normal 99% de suas peças vai sair desse jeito Porque aqui temos a cunhagem normal E aqui temos um design lindo A bandeira do Brasil novamente Com quatro estrelas nessa posição E a quinta aqui do outro lado E o ano, identificando que ela é de 1990 Quantidade produzida para essa moeda Entrar em circulação Foi de 377 milhões de unidades É uma tiragem muito alta Por esse motivo, mesmo sendo uma peça que já saiu de circulação O seu valor numismático Ele é muito baixo Na minha opinião, aqui temos uma moeda Dos designs mais bonitos das moedas antigas Um design discreto, como todos podem observar Uma cunhagem sem tac, uma cunhagem no seu avesso Toda detalhada Mas como vocês podem ver Temos a imagem da bandeira do Brasil Junto com as estrelas que representam o Cruzeiro do Sul Bem detalhada Essa peça aqui é uma peça Que normalmente nas redes sociais Os valores aplicados para ela É muito baixo Vamos ver a cotação de acordo com o catálogo Amigo E o quanto é que essa moeda vale no mercado numismático Temos aqui o catálogo Amigo Atualizado 2022 E temos aqui o ano de cunhagem de 1990 Somente esse ano temos essas moedas fabricadas Quantidade produzida de 377 milhões de unidades MBC de avesso comum está catalogada em 1,50 Soberba 4 reais E uma flor de cunho 8 reais Essa moeda tem o item reverso horizontal Já reconhecido e catalogado 70 reais para MBC 140 para soberba E 280 uma moeda flor de cunho Essa que eu estou apresentando para todos vocês É uma moeda circulada no estado de conservação de MBC E essa peça aqui o catálogo nos informa Que o valor dela é de 1,50 Valor muito baixo Nas redes sociais Essa moeda é negociada entre 2 a 4 reais Podendo alteração tanto para mais Quanto para menos E como o catálogo mencionou Essas moedas aqui Elas apresentam o reverso horizontal Já vi anunciada nos grupos de WhatsApp Uma no reverso horizontal à esquerda Que é apresentar o detalhe do seu Anverso nessa posição Você pode estar encontrando E se você tem a grande felicidade De encontrar ela nessa posição Que é o reverso horizontal à esquerda Nesse sentido É o reverso invertido E nessa posição Reverso horizontal para a direita Todas as 3 são moedas muito procuradas Eu não tenho aqui na minha coleção E se você estiver E queira negociar Deixe aí no seu comentário Que eu tenho interesse em adquirir essa moeda Aqui para o nosso canal Lembrando-nos que são peças muito raras E o normal de apresentar Você dando o giro do reverso para o anverso É nessa posição Do anverso para o reverso Efetuou o giro O valor saiu nessa posição Sua peça é uma moeda normal Que o valor é muito baixo De 2 a 4 reais Já com o item do reverso horizontal De reverso invertido Tem valores mais agregados E é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Dê aquele joinha Compartilhe com seus amigos Em suas redes sociais Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para que quando o novo vídeo for lançado Chega em você em primeira mão Fique com Deus Um abraço E até a próxima